o preangelo agora freinha tá no meta é é é carlão comprei o link na coda shop no seu carlão muito obrigado velho carlão pô cara vira membro e compra no link da coda ainda velho muito obrigado mano tem que descartar comprar já tem o link e réu o link real alto é meu assassino então eu vou recomendar para você o réu é cotoco mas o link não então vou recomendar um meio termo aí recomendo raia para você escuta o som do jogo durante a lá e escuta que se acha que a gente atirava para tudo ele não vai para tudo não quem reconheceria alguém tão fraco como você devia ter deixado estamos te ensinar a lutar olha o jubila deixa eu ver olha o criss ah lá ó os parça mano e aí tá agora mano todo dia todo dia e galera todo dia a gente cai contra algum espaço mano já caímos contra o ziki já caiu com o tm eu tô teus já caímos contra o vany contra o júpiter cara já caímos contra tanta gente mano o spike que tocou jogando com o spike agora mano já caímos contra o spike também cara todo dia mano todo dia eu caio contra o espaço velho agora caímos contra o Nilba no youtube Cris e o jubila e aí mano e aí 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 eu quero mostrar para vocês os mesmos criadores de show assassino e o pessoal o feitiço dele beleza é tranquilo quero mostrar para vocês o dar o assassino galera eu tô com chat tô com chat mano nossa mano caraca galera todo dia eu caio contra os parça velho é muito maneiro isso eu adoro jogar contra meus amigos também tá ligado não só com mais contra eu acho maneiro vocês gostam de que quantos amigos de vocês mano e eu gosto velho o banco eu não faço o machado sanguinário velho e eu não curto machado sanguinário muito um a pegar passiva aqui ó ó tá já que ele quer ficar forçando igual um batatão não não me deixa solo aqui velho não quero ganho aqui não mano me deixa no x1 eu adoro assar de casa x1 mano e aqui tem honra carai e não 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 pega meu farm não não atrapalha o x1 não garai rapaz confiando seu tri mas pode deixar falando em cair contra youtubers o que você acha do o big e e aí ricky ao big e big e porra top celeiro amor cabulosos esquisão na tizinha e o big em enfim o alto eu queria cair contra o big também mano e dá um vídeo da hora aí dá um vídeo da hora em bigão a gente tá tá contra agora e aqui ó aí já caiu contra o arca também que mais que a gente já caiu contra eu não consigo nem lembrar todo mundo velho deixa só mexer aqui e aí e aí e aí e aí caramba velho que eles passaram do meu lado aqui enquanto estava mexendo velho que isso cristo a crise apelão e a crise uma e aí final é isso que eu entrei nem o menino e rame saindo do que o pt-tanha o rogerismo também o gerismo é cabuloso Eu vou puxar isso aqui. Sabe por quê? Porque se o Chris vier bater em mim aqui, a tartaruga é nossa. O Dayland de bundão assim, que não tem... não tem engage, tá ligado? Eu tenho que tomar cuidado que eles fazem bait, eu provavelmente vou cair, tá ligado? Porque eu saio abrindo o brush tudo mesmo, meu loucão. O Jubilee é top coisa, mano. Tá levando top. Isso aqui vai dar bom. Eles estão buscando a briga porque o Johnson é pra isso, né? E meu time tá levando dois lá em cima. Deu bom? A briga não deu bom, isso é ruim pra eles, tá ligado? Ih, galera, esse pau noob tá em live, hein, mano? Ah não, acho que já passou da hora da live dele. Toma questão de live, porque aí dá pra botar a visão dele também, né? Perdendo ou ganhando vai virar vídeo, hein? Já tô avisando. Já tô avisando que a galera gosta, a galera adora esse tipo de gameplay, né, mano? Que dá pra ver a visão do inimigo também. Ah, TP do Cris, ó. Crisão. Vagabundo, não fala mais comigo. Opa! Ah não, carinha de bunda pro Cris. Carinha de cu, carinha de cu pra tu, mano. Você veio jogar machado em mim, mano? Errou o machado, mano. Ganha a troca. Ai, Mutum. Ah não, ele acertou. Lixo, Imundo. Imundo, B pro Cris. Vou dar B. Vou dar B. cara de... Cara de... Dar pra peço assassino, galera. Agora meu time não pode lutar assim também, não, mano? Caramba, tem uma Angela que lutou show, mano. O cara cancelou o meu flash, por isso que saiu da tela. Não, 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 mano. Tem um Harley ali, cara. Eu acho que eu vou ter que entregar minha torre. Oh, cê, isso é louco. Não, 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 cara. Por isso machuca, cara. Não faz isso, não, mano. É, tem 4 maluca aqui, mano. Será que tem, Bloom? Caraca, eu sou ousado, hein, mano. Se disser que não é ousado, mentiu. E aí, Cris? Ai, Cris, é peludo. Já, já eu leio, mano. Ai, jubila. Ai, jubila. Mano, se disser que não é ousado, mentiu, hein, mano. Hashtag PlayHacker, moleque. É PlayHacker, moleque. Pô, deixa pra mim, ô, desumilde. Desumilde. Ele, 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 ele pediu desculpa, né, então ele não é desumilde. Sorry, sorry. Tá, tá assurado, véi. É nóis. Mano, nós temos um canal de VL há um ano, eu queria saber se você pode me dar umas dicas de setup, se possível, apadramento na live. E aí, YouTube Lord Black, mano, tá recomendado aí pra rapaz. Manda pra mim mensagem no Face, mano, que eu dou umas dicas aí pra galera, mano. Sempre falo pra galera, no Face, no Instagram. Tá tudo na descrição. Tá tudo na descrição. Ah, esse lardinho vem bem, né? Caralho, o jogo tá da hora, né, mano? Jogar contra o espaço é sempre legal, né, mano? Sempre dá um jogo maneiro. Ah, mano, respeita meu dano, caralho. Tu acha que o Daraf não dá dano, cara? Na real, sabe o que eu acho que eu vou fazer de defesa? Atena. Por que que eu quero fazer Atena? Porque, além do Harley, né, me estourar, sou demole, tem o Johnson que bate AP e o Healus também. Então eles têm uma fonte grande de dano AP, tá ligado? E essa vida do Atena, ela vai me ajudar a tancar a armadura. É armadura não, é dano físico. Então, vai ser útil, tá ligado? Ah, mas por que que eu não tenho menos desespero? Porque tá muito caro. Mil de ouro é muita coisa, eu tô precisando muito de resistência, tá ligado? Então eu vou começar por isso aqui, porque eu posso jogar mais tranquilo contra o Harley. Não, não dá, 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 não dá. Ai, peludo. Então vai ser interessante começar assim. Agora, lá não pode lutar. Não, pode lutar, muito. Pessoal, minha Angela me lutou, velho. Não, isso aqui é Troll. Tá isolado, pô. Tá isoladaço. Tá bom. Voltou, voltou no meio da treta, voltou no meio da treta aí. Só matar. Deixa eu ver se eu consigo matar. Matei. Boa. Relógio. Boa. Boa, boa, boa. O Jãoson tá morto, então não tem como chegar aqui. Quem tá vivo é o Jubila, mano. O Jubila tá de... Tá de badangue. Ali, 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 ali. Pega o Jubila. Ai, peludo. O jogo da hora, mano. O jogo da hora, mano. Beleza. Eu já tô fechando minha tena. Depois da minha tena, eu completo a minha desespero, que aí... Eu já vou estar com a defesa que eu tô precisando, tá ligado? É, nobiseira de ralho e o Cris de Jon. É. Eu acho que ela é o Trigo, né? Não tem outro. O Rathus acho que tá solo e o Fê também. Ou talvez seja... Não, acho que não é duo lá. Acho que é solo esse de dois. Não, eu acho que é duo. Acho que o Rathus tá duo com aquele maluco, né? Vem na mão. 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 Olha, eu vou tankar o Rathus. Eu não vou tomar a minha vida toda. Eu vou tomar só a minha barra, tá ligado? Era bom te dar uma T3, né? Tá bom. Tô ameadaço. Qual é a jubila? Vou ter que pegar o Hedgeman. Eu sou obrigado a pegar o Hedge aqui pra não deixar pra eles. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Agora eu vou pegar mais desespero. Vem cá, desespero. Ai, desespero, peluda. Isso. E agora eu vou pra... Agora eu vou pra Apocalipse. Ai, Apocalipse. Ai, Apocalipse, só peluda. Agora eu tenho que tomar cuidado, mano. Eu não posso avançar muito assim por conta do Johnson, mano. Olha lá o Johnson lá. Já foi avistado, já. Caralho, esquece pra assar por aqui. Ele vai acabar com a minha play. Droga, a jubila já percebeu, já. A jubila já percebeu, mano. A jubila tá ligada pra levar aquela torre ali, fi. Cris bateu. Eu vou ficar passando aqui. Não tem porque eu ir pra outro lugar, não. Cris ultou. A jubila vai defender. Se eu for pra coisa, eles vão ficar com menos um. Aqui já foi. Acho que a luta dá bom, viu? Boa. Tem alguém aqui atrás? Tem. Tem um Healus aqui. Dei o Slow Healus. Finalizei, ó. Sempre com pouca vida, mano. Pouca vida aí, cara. Não preciso tá com ele full life, não, mano. O Cris vai vim. Tô vivo. Boa, 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 clã. Vou fazer o Blue também, que a gente já pegou o Red. Aí, ó. Bonito. Boa, boa, boa. É esperar a Lorde, né, cara? Esperar a Lorde. O time dele tá tretando ali? Boa, conseguiu matar aqui também. Tranquilo. Tamo com o domínio, agora é manter, tá ligado? Não tem pra querer puxar isso aqui, não. Não tem pra querer puxar aquilo ali, não. Eu te perdi isso. Eu te perdi isso, mano. Puxar bot não. O bot tá com o Super Minion. Vou resetar isso aqui. DTP. Tá bom. O Harley é um dos que eu posso tentar pegar, galera. Porque ele tá bem... Bem ralfado. Bem ralfado não. Ele tá bem squished. O Harley tá bem squished, tá ligado? Vou aproveitar aquela teta pra tentar levar aqui. Não, não vai dar. Tá bugando muito. Tá bugando, né? Sei, sei desse teu bug. Se eu puxar aqui, eles vão precisar de dois pra me parar. Nossa, se tiver esse flash ali, eu podia até deitar o Chris ali, mano. Era só dar ult e continuar o combo. O Harley não tá de gelo. Beleza. Veio sozinho. Matei um, mas acho que não... É, vou sair. Beleza. Consegui matar e sair vivo. Viu como é que o Harley tá mais squished pra matar? Beleza. Agora, cara, não vai dar nem tempo de eu puxar top aqui. Então eu vou com o meu time mesmo. Vou com o Timão! Vai, Timão! Acaba com eles, Mouton! Eita! Alguém foi cancelado, hein? Aí, Mouton! Cancelado, Mouton! Vai, Cobra! Faz a play aí, mano. Boa, caiu ali também. A ideia não é bater na Nexus, é limpar o Minion. Pra levar a T3 aqui também, ó. Ah, Mouton! Tá na frente, pô. Tu tá de mortal. Ô, Malco, de mortal, velho. Deixou não tankar. Tá de boa. O time deu um overzinho, mano. Mas isso acontece. Acontece. O over. Nossa! Quase que eu tomo predict, ó. No! Nossa! Caraca, meu. Coitado do Kup. Ele tá sendo cancelado toda hora, cara. Toda hora, mano. Esse Kup dele tá muito chutado, mas... Ai! Peludo! Agora, qualquer lane, a gente pode ficar de boa, que ele vai ser puxado automaticamente. Então, vamos fechar o confronto agora. Lá, 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 lá. E... E fazer um... Uma boa próxima luta, né? Nada comigo, não, mano. Fica de boa aí, filho. Fica de boa aí, tá ligado? Sabe o dia como vai funcionar a eventa da squad? E aí, Ailton? Eu não sei não, mano. Não sei não. Desculpa aí, cara. Não, recuo. Nossa, perdemos. Perdemos. Morreu todo. Morreu todo mundo. Já tá um pick-up aqui. Segurou o Minion. Matei o Minion. Tá bom, não tem GG ainda não, mano. É, filho. Já, quando te passa, é sempre da hora. Eu tô falando pra vocês, mano. Nossa, mano. Mas o Spike também não acerta uma pra Deus, velho. Ô, Spike. Vamos acertar uma pra Deus, mano. É pra Deus, não é pra mim, não, mano. Acerta essa passiva pra Deus aí, velho. O Kid tá sem TP, hein. Eu posso puxar aqui na moral. Só tenho que tomar cuidado com a ult dele. Mas ele tá sem TP, tá ligado? Se eu forçar aqui, ele não consegue segurar o Nex. Eu quero me dar engage nele, mas eu tô com medo dele de ter alguém perto. Se ele vier aqui, tá bom. O problema é se ele for lá em cima assim e não der tempo de puxar. Mas se ele vier em mim, tá de boa. Ah, ele tá aqui. Beleza. Pronto. Recuperando a pressão. Que é o que a gente precisava. Acho que eu fiz isso aqui agora. A pessoa deve ter confronto e fazer ruído. Tá. Deu engage lá. Deu engage lá. Forçado já descer, né? Eu coloquei meu Flash também pra ajudar. Não tem que usar, não adianta ir pra cima. Caraca, velho. Que jogo maneiro, clã. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Johnson já bateu. Vai, 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 vai. Tartaruga, mano. Tartaruga, velho. Mano, vai tartaruga, velho. Tartaruga, mano. Meu time não vai na minha cal, cara. O Johnson já tá sem ult, mano. Tartaruga, mano. Aí, caralho. Tartaruga não, né? Lodge. É a mesma coisa. Aí, caralho. Agora mata. Agora mata. Agora mata. Nossa, quase. Olha, eu tô mandando aqui, velho. Deixa eu dar uma curinha aqui pra mim, né? Hora do GG. Hora do GG, mano. Agora é hora do GG, mano. Vai, nascer uns minis aqui, ó. O bagulho é limpar os minis também. Olha, vem limpando os minis, tá vendo? Não tô nem limitando, ó. Só tô limpando o minis. Não sai o flash. Eu tô tentando levar o Harley. Porque o Harley tá ajudando a defender demais, tá ligado? Mas não sai, mano. Não dá ainda. O quê? Como é que... Como é que o Jubila sabia que eu tava aqui, mano? Caralho, Jubila. Eu não tava na brush, não? Caramba, mas como é que a gente não consegue dar GG, velho? Caraca, velho. Eu limpei os minis, eu fiz tudo. Cadê? Por aí, mano. Pra acabar com o jogo. Recua, mano. Boa, anjo. Lutou. O coisa tá puxando ali. Era bom ele matar, né? Se ele matar, dá muito bom. Mid, mid. E toma o GG. Não, toma o minis. Não, ele chega rápido. Caraca, mano. Nem eu entendi, mano. Nem eu... Eu vi o chão puxando, mas eu achei que ele tinha mantido, tá ligado? E o Jubila super rápido no soco, mano. Falei, caraca, vamos dar GG, mano. Que isso? Caralho, velho. Que isso, mano? Caraca, velho. Meu amigo. Meu amigo. Eu achei que a gente ia estar de GG, mas foi uns caras, mano. É, mano. Ô, louco, velho. Ô, louco, cara. Caralho, ô, eu quis jogar. Você ganha que pede jogão, mano? Meu Deus do céu, cara. Não, 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 não. Não, 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 não.